A Lua Inteira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amado, um aprendiz do teu amor, acorda-me, que segue embaixo desta terra, meu irmão, o coração. Amado, um aprendiz do teu amor, acorda-me com a tua mão, que o teu desejo é sempre o meu desejo. Amado, um aprendiz do teu amor, acorda-me com a tua mão, e a rosa louca vem me dar um beijo e um raio de sol nos meus cabelos. Como um brilhante que, partindo a luz, explode em sete cores, revelando então os sete mil amores, que eu guardei somente pra te dar, Luísa. Amado, um aprendiz do teu amor.